Tô voltando agora de levar meu filho na escola, amanhã cedo, todo dia eu levo. Todo dia mesmo eu faço a mesma pergunta. Eu acho que por algumas coisas, eu acho que por algumas coisas que vocês vão ver pelo caminho, não precisa de verbo, precisa de vontade de fazer, compadre. Eu penso o seguinte, as secretarias, os funcionários que foram colocados agora para resolver problemas da cidade, eles deveriam parar de pensar em eleição 2018, quem eles vão apoiar para deputados, reeleição, como se manter no cargo, enfim, parar de pensar em si e começar a pensar na cidade. Focar no trabalho, focar para que eles vieram, eles conseguem resolver muitas coisas. Eu vim ontem discutindo com a minha filha, em relação àquela praça ali, é uma praça que todo dia a gente tá de frente com ela. Um conhecido meu esses dias falou dessa pracinha, fica aqui perto da antiga Nestlé, aí ele falou assim, Marcelo, tá vendo, a prefeitura tá cuidando assim, só limpou a pracinha, a pracinha tá limpinha, tá bonitinha, tá legal. Mas aí eu fico perguntando, meu Deus, será que é só isso que a gente... Será que é só isso que a gente tem direito? Será que é isso que é tá arrumado, cortar o mato, deixar um mato seco e limpar? Fala a verdade. Aqui não precisa de dinheiro, precisa só de boa vontade e carinho pela praça, concorda? A gente não pode se contentar simplesmente de estar com o local limpo. A gente tem que ter um local embelezado, um local bonito. O que a minha filha falou, fala e comenta é o seguinte, a gente quando anda pela cidade, a gente não sente um bem-estar. A gente precisa ter um bem-estar, sentir prazer de andar pela cidade, sentir orgulho. Isso faz com que a gente sinta vontade de trabalhar, produzir mais. Só que andar por uma cidade onde a única coisa que ela faz é tirar sujeira, ela não tem a criatividade, por exemplo, de usar esse espaço que tá aqui, veja bem que espaço bacana, florido. Imagina só o que dá pra ser feito nesse espaço, plantando, colocando flores. Essa praça poderia ser um motivo de orgulho, onde as pessoas iam passar e iam falar assim, caramba, vou um dia ali, sentar ali e vou ler um livro. Mas não, a prefeitura parece que, como eu te falei, só fica pensando em outras coisas, que a gente já sabe o que, e esquece de pensar na própria função pra que ela tá lá recebendo. Tchau. Tchau.